Ainda bem que a semana passa rapidinho e com isso logo eu estou aqui de volta à sua televisão para te mostrar os deslizes, aquilo que deu errado nas grandes produções do cinema. A primeira falha foi encontrada no filme Ela Dança, Eu Danço 2 de 2008, franquia dançante que está prestes a lançar um quarto filme. Quem encontrou essa falha e vai passear por aí cheia de estilo com uma camiseta bombástica é a amiga Suzana Oliveira Rodrigues. Dá uma olhada no garoto aí, está com um boné que é quase maior que a cabeça. Ele se aproxima da garota e podemos perceber sem muito esforço que a aba do boné está virada para frente. Rapidíssimo corte e a aba está virada para trás, mas não se preocupem. Mais um corta para lá e corta para cá e o boné volta a estar virado para frente. Aí rola um beijinho e o boné está para trás de novo. Que confusão, ou será que o boné tem vida própria? Nada disso né, você já sabe que é falha deles e por isso Suzana, você ganhou uma linda camiseta bombástica. Acho que esse filme tem algum problema com boné e chapéu em geral. Prova disso é essa falha enviada por Eduardo, que não deixou seu sobrenome. Dessa vez é com uma garota. Ela parece triste. Repare que ela senta e coloca a boina à esquerda da sua tela. Aí ela sofre. Vemos um corte de câmera e quando volta a boina aparece do outro lado. Ah, você não viu? Tira a teima na tela, amiga editora. É falha. Falha deles. Obrigado Eduardo, você acaba de garantir um ingresso de cinema na faixa. Vamos mudar de filme. A Amanda Bianconi Alves encontrou uma falha em Fama. Filme sobre jovens artistas em busca do sucesso. Alguns garotos estão numa sala e parecem estar levando uma bronca. Eles não estão nada felizes. Os rapazes saem da sala bem nervosinhos. E a moça é a última a sair. Repare que ela não carrega bolsa nem nada. Mas quando aparece no corredor com o cara vindo atrás dela, lá está a bolsa tira-colo. É falha, falha deles Amanda. Valeu, tem ingresso de cinema pra você também. Já a amiga Kathleen Alves Soares encontrou uma falha em Stuart Little 2, continuação da história do ratinho adotado por uma família de humanos. Esse filme foi lançado em 2002. A família está toda dentro de um táxi, indo em busca do ratinho que sobrevoa todos com um avião de brinquedo. Mas esqueça tudo isso e se concentre no gato. Ele vai sair da latinha duas vezes, fica vendo. Ele vem até a porta do carro, mas logo em seguida aparece saindo de novo da latinha. É falha, Kathleen. Venha retirar seu ingresso de cinema. Enquanto procurava esse erro, nossa equipe que não dorme no ponto encontrou outra falhazinha. Dessa vez é com a bebê que aparece acordada aqui. Agora veja, nessa hora ela aparece dormindo tranquilamente. A primeira pergunta é, como ela consegue com toda essa algazarra em volta? Mas olha agora, a pequena aparece de novo acordada e fica revezando várias vezes. Ah, é falha, né? Falha deles. E por hoje é só, meus amigos. Mas continuem ligados. Semana que vem tem mais erros de continuidade das grandes produções do cinema. Ah, e se você enviar uma dica, pode ser que seja um dos premiados da semana. Entre no nosso site e participe do programa. O endereço é entretendo.com.br E aí E aí